Olá pessoal, meu nome é Walter das Virgens e o que eu tenho a dizer hoje é muito grave. É a modalidade de crime que está surgindo aqui em Salvador. Sabe qual é? O tráfico de bebidas. Isso mesmo. Com essa medida restritiva aí do governo, da prefeitura, proibindo os comerciantes de vender bebidas. Não é bebidas pra você beber no bar não. É bebida pra você levar pra casa. É o maior absurdo. Eu vim acompanhando pelas cidades final de semana, que pra quem não sabe, eu sou motorista por aplicativo. Acabei de largar meu expediente e agora eu vou tomar a minha cerveja. Saúde. Geralmente eu pego pessoas indo para encontros familiares e tal, coisa que tá errado. Tá errado. Nada de aglomeração. Tem que respeitar. Realmente o Covid tá aí. Eu mesmo fui a vítima dele. Graças a Deus não senti porra nenhuma. Mas eu tive. Fui diagnosticado com Covid. Tomei o cuidado da porra, mas não adiantou porra nenhuma. Tomei cuidado mesmo. Fiquei até sem dar um tapa na periquita. Enfim. Olha o que acontece. Eu andei observando que as pessoas estavam parando, pedindo pra parar em alguns lugares. Casas sem residência normais, pra comprar a latinha de cerveja, a caixinha de cerveja. Escondido. É o famoso tráfico. Essa medida do governo da prefeitura fez com que pessoas de bem se tornassem criminosas. E essas pessoas estão traficando bebidas. Vendendo bebidas escondidas. Agora eu digo. Eles mandam a gente ficar em casa. Fique em casa. É lockdown. É o caralho. E proibir a gente de comprar bebida? Ou você vai ficar em casa de bico seco? Agora eu pergunto. Será que lá no Palácio de Undina não tem um isquinho? Não tem uma cervejinha? Um vinhozinho lá do Porto? Lá pro governador tomar? Será que lá no APzinho lá do nosso amigo aí Bruno Reis? Põe feita. Essa eleita. Tá fazendo uma merda, viu? Já começou fazendo merda. Proibindo a galera de beber. De comprar cerveja. Beleza. Você quer proibir a aglomeração nos bares? Beleza. Proíba. Vai proibir você de ir no mercado comprar cerveja, bicho? Daqui a pouco. Sabe o que vai proibir? Os motéis de funcionar. Daqui a pouco vai dizer que o motel tá proliferando os vírus. Imagina se proibir o motel. A gente vai dar uma porradinha aonde? Na rua, né? Vai virar o motel na rua. Tá tudo errado, velho. Esses caras tão perdidos. O governador e o prefeito tão perdidos. Perdidos mesmo. E outra coisa. Agora eu acabei de passar ali na paralela. Viu o buzú estupidamente lotado. Os caras querem limitar o horário do buzú. As pessoas com medo de ficar na rua. O que é que acontece? Vai todo mundo naquele que passou. Aquele buzú passou agora correndo. Encheu o buzú. Vou avisar o pessoal o seguinte. Vou fazer uma propaganda de graça aqui. Não pegue esses ônibus de Salvador. Porque os ônibus é o expresso da morte. Primeiro que tem assalto todos os dias nesses ônibus. Todos os dias eu passo no jeque ali e vejo um ônibus parado ali pra fazer ocorrência. Isso não é mentira não. Tem como provar isso. Certo? Todos os dias tem assalto. É um absurdo. E agora o buzú virou um vetor do vírus. Uma espécie de câmera de gás. Na qual você vai entrar. Se o cara tiver alguém lá contaminado. Vai passar pra todo mundo. É por isso que tá aumentando a porra da procura pelos leitos aí. OTI, o diabo a 4. Porque o buzú de Salvador realmente é o maior transmissor de vírus do mundo. Porque só aqui o povo anda de buzú cheio. Olha, você que pode não andar de ônibus, vou recomendar você baixe o InDrive. É um aplicativo novo que tem aí de transporte. É melhor que o Uber 99 Taxi. Porque você negocia com o motorista. Fazer um propaganda de graça. Você vai lá, presta o seu carro e conte a situação pro motorista que ele vai fazer um precinho bom pra você. Viu? É a melhor ideia. Chame o InDrive. InDrive. Vou botar o link aqui embaixo. Viu? Vou dizer ao governador. Pegue a visão. E o prefeito também. Olha, eleição que vem. A gente vai se ver, viu, pai? Fica fazendo merda. Vocês estão fazendo merda. Já viu, pai e Bia, a gente tomar a porra da cerveja, caralho? Porra, tá vacilando aí? Eu peguei o InDrive que aproveitei. Tem alguns lugares aí que a gente tá vendo um pessoal fazendo uns aviãozinhos de cerveja aí, de bebida. Aproveitei e comprei a minha cerveja aqui, tá? Pode acabar com tudo, filho. Mas não acaba com minha porra da cerveja, não. Tchau, tchau.